Maturidade Tá sozinha e eu também sozinho Só tá faltando oficializar Que acabou o amor Essa casa não tem Nem o perigo de amor Só tá faltando oficializar Se da gente Melhor um parou por aqui Do que tristes pra sempre O nosso abraço virou um iceberg O nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinho e eu também sozinha Só tá faltando oficializar Que acabou Nessa casa não tem Nem o perigo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente O fim da gente Melhor um parou por aqui Do que tristes pra sempre Só tá faltando oficializar Que acabou Nessa casa não tem Nessa casa não tem Nenhum perigo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor um parou por aqui Do que tristes pra sempre Maturidade Maturidade Dessa hora de parar Gustavo Lima Aja maturidade Manara e Maraíza Que honra, Gustavo Quem gostou faz barulho aí Alô, Gaiana Gente, pra quem Pra quem me conhece Sabe que eu tô realizando um sonho Tô aqui, ó Tremendo as bases Que honra Tremendo as bases Det